E aí Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vamos lá no caro Vamos lá desgraçado do caralho E aí E aí E aí Caralho! 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 Realmente tudo deu errado, não salvamos nada de um jogo como esse. Começamos com a ideia de jogo escolhida pelo treinador, que não se sustentou, não se justificou, teve que ser trocada com 20 minutos do primeiro tempo. Acho que não precisa falar mais nada, o treinador está assumindo a parte dele de que a ideia de que pensando para o jogo foi uma ideia que não funcionou. Não seria eu muito canalha se fizesse esse tipo de lação ou relação. O que aconteceu no ano, na temporada, faz parte da temporada, isso pertence ao clube. né? Mas nada se justifica o jogo que fizemos hoje. Nada. Falar sobre o ambiente agora não tem valor nenhum, porque o ambiente tem completa razão depois do que apresentamos, né? Então, acho que as coisas não andaram. Olha, seria muito cômodo para mim dizer que não teve entrega. Quando, taticamente, as coisas não funcionam, parece que você não tem entrega. Mas não foi isso. A responsabilidade maior é minha mesmo. E não é demagogia nenhuma, não é nem o sentido de querer chamar a responsabilidade para o treinador. É que eu penso isso. E já disse isso a eles. E é o que vai ser a tônica daquilo que nós vamos avaliar desse jogo. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter um desempenho melhor, porque é impossível fazer algo pior do que fizemos hoje. Temos que assumir essa responsabilidade. Vamos apagar isso, apagar em termos de esportivos. Vamos carregar para a história, porque essas coisas sempre ficam marcadas. Vamos carregar para a história. Todos os jogadores do Corinthians acabaram escapando e fugindo das entrevistas na Zona Mista e passaram por trás do backdrop.